Olá, eu sou a Márcia Donella do canal Donella Harmonizando Sua Vida Seja bem-vinda ao meu canal E hoje eu quero falar com você sobre a posição da cama no quarto Você sabia que uma posição errada no quarto pode interferir na sua saúde, na sua vida como um todo e principalmente na sua prosperidade? Então é sobre isso que eu vou falar e vou dar várias dicas simples para você corrigir esse problema Mas antes não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações Compartilhar com seus amigos se você acha que eles estão precisando desse conteúdo E curte o vídeo Então eu vou falar com você sobre a posição da sua cama Mas antes eu quero te dar um recadinho sobre a nossa Black Friday Fique preparado porque nós vamos ter uma página cheia de promoções Muitos produtos com vários descontos Descontos que chegam até 50% Então você não pode perder essa oportunidade, tá bom? Quero te ver amanhã lá na loja Agora vamos ao tema desse vídeo que é a posição da sua cama no quarto Você sabia que a melhor posição para você ter a sua cama no quarto É em uma posição que você estando deitada Possa ver a porta Pode ficar a porta na sua lateral Em qualquer uma delas Mas você tem que deitada ver a sua porta de entrada do quarto Essa é a melhor posição Se sua cama estiver assim Está ótimo Mas normalmente, principalmente nos apartamentos O espaço é pequeno A gente não consegue ter a cama onde é o melhor lugar Então por esse motivo Eu vou te dar aqui as curas para você Quando sua cama está em outras posições Se você tiver a sua cama na frente da porta de entrada De forma que fique alinhada Você precisa corrigir esse fluxo de energia E para isso a gente usa o coringa do Feng Shui Que você já deve conhecer Que é o cristal Então como que você faz para corrigir esse problema? Você vai pegar a medida entre a porta e o início da cama E bem no meio Você vai posicionar no teto Um cristal Pode ser o cristal Swarovski Ou o cristal egípcio Que tem uma lapidação perfeita E faz a energia fluir Então esse fluxo de energia vai entrar Vai ser impactado pelo cristal E vai então perder a força E ser direcionado para todos os cantos do quarto E não atingir a cama Uma outra posição é quando É pior porque quando a cama está alinhada com a porta e a janela Ela está entre esse alinhamento Aí você vai precisar usar dois cristais Um cristal você vai usar para fazer essa cura Que já foi explicada E o outro cristal você vai medir o batente da porta O batente da janela Bem no meio Você vai então colocar o cristal Swarovski Para corrigir esse fluxo que a gente chama de flecha envenenada Que vai direto Ali você vai então corrigir todo esse problema Desse mau posicionamento E também desse fluxo de energia Que está causando problemas no seu quarto Tá bom? Outra posição bem prejudicial É quando os seus pés ficam alinhados Para a entrada da porta Então nessa posição Com certeza você vai precisar do espelho Para poder refletir a porta E vai precisar também corrigir Esse problema de fluxo de energia Com um cristal facetado Que você vai colocar entre a porta e o início da cama Uma outra posição bem prejudicial da cama É quando ela fica encostada na parede A cama não deve ficar encostada na parede Porque senão a pessoa que dorme nessa cama Ela vai se sentir limitada Porque ela só vê uma opção na vida Ela tem dificuldade também em ouvir as outras partes Isso vai trazer bastante desconforto para a pessoa E limitação na vida Então se não tiver jeito Porque o quarto é muito pequeno E a cama fica encostada na parede Deve ter de um dos lados O criado mudo Que vai dar então o aporte para essa pessoa O suporte E do outro lado na parede Tem que ter uma arandela Uma luz Uma outra posição que eu considero uma das piores É quando a sua cama fica alinhada com a porta do banheiro No caso de uma suíte Ou os seus pés ficam alinhados Voltados para o banheiro A sua energia vai ser toda sugada pelo vaso sanitário Você não vai ter energia ti Você vai dormir e vai acordar mais cansado do que quando você deitou Então para corrigir esse problema Precisamos de mais algumas curas do que as que foram apresentadas A primeira cura que é aquela mais básica que eu falei nos outras curas Entre a porta e a cama Você pendura o cristal Swarovski Ou o egípcio De 20 milímetros é o suficiente Porém na porta do banheiro No batente Procure colocar um cristal maior Pode ser um de 30 milímetros Como esse por exemplo No batente E é bem legal Ideal você espelhar a porta do banheiro Como é feito nas curas normais dos banheiros Porém Se você é deitado Estiver se vendo nesse espelho Você não vai poder fazer isso Então eu aconselho você colocar uma cortina de bambu Com continhas de bambu Aquele movimento O bambu vai absorver essa energia do banheiro É isso que você deve fazer Além de, claro, fazer a cura do banheiro Porque os banheiros tem que ser curados em primeiro lugar na sua casa Para que lá dentro a energia possa ficar retida E não saia para o quarto Tá bom? Então você pode ver aqui No vídeo que eu fiz sobre isso Para você saber como faz a cura do seu banheiro Se a sua cama fica posicionada na parede Onde está o banheiro Você também precisa fazer essa cura Porque ali pode estar passando Esgoto Cano de água E isso vai então interferir no seu sono Atrapalhar Como até eu já falei em algum vídeo Que eu explico Como eu comecei com o Feng Shui Você precisa corrigir esse problema E uma forma de fazer essa correção E a melhor É você colocando Um gráfico de Luxor Na parede De preferência assim Bem direcionada onde fica a sua cabeça Essa placa Ela vai impedir que a energia do banheiro Passe para a sua cama E você precisa também ter uma cabeceira de madeira Porque a madeira absorve energia de água Então você precisa fazer essa cura Então é isso Espero que você consiga corrigir A posição da sua cama Que você tenha uma posição ideal Para você dormir Confortável E acordar descansado Comente aqui embaixo Se você tem esse problema Como que é posicionada a sua cama No seu quarto Dê uma dica aqui De o que você gostaria que eu gravasse Nos próximos vídeos Tire a sua dúvida Não esqueça de se inscrever no canal Ativar o sininho das notificações Curtir esse vídeo Para que o Youtube saiba que você gostou E compartilhe com seus amigos É isso aí Até o próximo vídeo